Em março, será realizado em Tóquio um encontro do Fórum de Exploração Espacial Internacional. Países interessados em exploração espacial enviarão à capital japonesa ministros ou dirigentes de agências espaciais. Prevejo que eles venham a participar de calorosas discussões sobre uma cooperação internacional centrada na Lua para o período posterior à desativação da Estação Espacial Internacional. Na semana passada, o presidente americano Donald Trump assinou ordem para o envio de astronautas de volta à Lua. Os Estados Unidos são o único país a ter realizado missões de exploração do satélite natural da Terra, feito não igualado por nenhuma outra nação. O órgão estratégico da exploração espacial do Japão deixou claro que vai participar ativamente da projetada investigação da Lua em iniciativa que provavelmente terá à frente os Estados Unidos. Acredito que o Japão tem por objetivo desempenhar um papel de liderança na missão tripulada à Lua, fazendo bom emprego de diversas tecnologias e, se possível, de astronautas. Neste sentido, estou na expectativa de que as discussões sobre missões lunares venham a se intensificar em 2018. Este foi o comentário. Na notícia sobre Putin, os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia conversaram por telefone na quinta e não na terça-feira, como foi falado há pouco. Pedimos desculpas pelo erro. Agora, a próxima notícia, o Ministério da Defesa do Japão solicitou à Marinha dos Estados Unidos esforços para garantir a segurança de suas aeronaves, a fim de evitar mais acidentes. O pedido foi feito na segunda-feira, durante o encontro entre a Kimarino Nodera e o chefe de operações navais, o almeirante John Richardson. Na quarta-feira da semana passada, a janela de um helicóptero CH-53 caiu no parte de uma escola primária na província de Okinawa, localizada no sul do Japão. A escola fica próxima à base aérea dos brasileiros navais dos Estados Unidos. O ministro Nodera disse ao comércio John Richardson que o acidente da semana passada deixou as crianças com medo e sensação de insegurança. Ele pediu a adoção de medidas rigorosas para evitar episódios como aquele se repita. O governador de Okinawa criticou o plano dos militares norte-americanos de reiniciar em breve os voos de helicópteros do mesmo modelo acidentado. Segundo Takeshi Odaga, os militares dos Estados Unidos não são bons vizinhos. Durante entrevista à imprensa, na segunda-feira, o governador de Okinawa disse que o Ministério da Defesa do Japão e o escritório de gabinete do primeiro-ministro, Shizu Abe, aparentemente teriam transmitido um certo nível de apoio quando ele apresentou um veemente protesto a ambos. Para seguir, notícias em resumo. A estrela japonesa de saltos em esqui Sara Takanashi obtive a terceira colocação em prova pela Copa do Mundo do Esporte na Alemanha. O Japão encabeça a lista de países e territórios que turistas da China querem visitar segundo pesquisa realizada pela Organização de Comércio Exterior do Japão, Getro. No mercado de câmbio de Tóquio, o dólar teve alta hoje à tarde em relação a 1.000. Às 5 horas, a moeda americana foi negociada entre 112,67 e 112,68 no avanço de 0,52 em relação à cotação de sexta-feira. E aqui termina o noticiário em português.